Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres Uou, eu sou Pamela Velter, host oficial por aqui e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você que está aí nos escutando ao redor do mundo, você possa ter uma nova visão, uma nova ideia a partir da história e do conhecimento de uma outra mulher. Hoje eu estou recebendo Lara Almeida, ela que é empresária, escritora, psicóloga e várias coisas, mentora, yogi, muitas coisas. Um pouco alucinada. Bem-vinda, Lara. Eu acho que todo psicólogo é um pouco assim. É verdade. Pam, obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. Eu falo que toda vez que a gente tem oportunidade de estar com pessoas inteligentes, a gente se torna um pouquinho mais inteligente. Eu sou muito fã de você, então obrigada pela oportunidade. É recíproco. Hoje a gente vai falar sobre um tema batido. Se a gente pensar, autoconhecimento é uma coisa que é batida, mas que eu acredito que por vezes é negligenciado. O que é realmente esse auto-se conhecer? O investimento no autoconhecimento é o que vai te trazer prosperidade. Essa é a ideia do episódio de hoje. E a gente vai passando aqui pela história da Lara, entendendo o que ela fez que desbloqueou e que hoje ela se considera uma mulher próspera. Prosperidade, Lara, é só dinheiro na conta? Definitivamente não. Prosperidade, eu acho que começa... Acho não, eu tenho certeza. Começa dentro do nosso coração, dentro da nossa mentalidade, dentro dos pequenos pensamentos que a gente tem no nosso dia a dia. A maneira que eu escolho olhar, a maneira que eu escolho reagir, interpretar, perceber a minha rotina diária é o que vai me tornar uma pessoa próspera. Óbvio que ter uma conta com dinheiro, poder ir num restaurante legal, comprar uma roupa, poder levar os filhos no shopping sem ter que se preocupar com o quanto vai gastar é muito bom. Mas a prosperidade é um passo antes. É um estado, talvez. Ela começa com um estado. É um estado de espírito e quando você começa a entender o que te faz bem, eu acredito muito em faixas vibratórias. Quando você começa a vibrar numa faixa legal, você vai atraindo abundância, prosperidade. Você vai atrair coisas que vão te gerar impulsionamento, seja profissional, pessoal, social. Então, se você vibra numa faixa legal, você vai conhecer pessoas interessantes, pessoas do bem, pessoas que vão te gerar oportunidades. Você vai abrir um leque de escolhas em que você vai poder dizer, quero pegar esse projeto ou não, quero investir nisso ou não. As pessoas que têm uma mentalidade escassa, que reclamam, que vivem com aquele medo, aquela ansiedade, a espreita. Ai, meu Deus, algo de ruim vai acontecer. Aquelas pessoas que se limitam a esses tipos de pensamentos negativos, muitas vezes não se abrem para o novo. E a prosperidade também é sobre estar aberta ao novo, a coragem, a ter fé. Então, eu sou uma mulher que eu sempre tive muita fé, sempre muito corajosa. É uma característica que as minhas amigas mais íntimas falam. Ai, Lara, mas tu é muito corajosa. Eu falei assim, mas, gente, coragem é um musculozinho que a gente vai, assim, sabe, treinando e vai criando resistência no coração. Porque a coragem, ela é uma fé guiada pelo coração. Então, eu sempre, desde nova, eu tive essa coisa. Cara, eu não sei aonde eu vou chegar. Mas eu sei aonde eu não quero estar. Então, eu preciso tomar ações. Eu preciso tomar atitudes. Quando que, para ti, essa questão de se autoconhecer começou com mais força? Olha, 12 anos. Eu sempre amei ler. Sempre fui um ratinho, assim, de biblioteca, né? Na minha época eram as bibliotecas. E eu comecei a ler muito nova, assim. E eu frequentava a casa espírita. Então, a espiritualidade, a doutrina espírita, ela sempre tem o tripé, né? Que é a doutrina, a filosofia e a religião. E eu gostava muito da filosofia. Sempre gostei de entender o porquê das coisas. E eu comecei com 12 anos já a entender que nós não somos, né? Um corpo. Nós temos muito mais do que um corpo. Nós temos a alma. Nós temos espírito. E eu comecei a entender que, muitas vezes, a gente sofre na nossa vida por falta de autoconhecimento. Por não entender como você lida com as suas emoções, como você lida com as suas percepções. Porque a sua visão de mundo é diferente da visão de mundo de outras pessoas, né? O seu background é diferente dos outros. Enquanto que você insistir julgar a vida dos outros a partir dos seus valores e princípios, você vai sofrer. Você não vai entender, muitas vezes. Porque cada um é um. Então, à medida que eu fui amadurecendo... E eu entrei muito cedo na faculdade. Eu entrei com 16 para 17. Eu me formei. E com 20 anos eu falei assim, tá, ok. Em psicologia. Em psicologia. E eu falei assim, cara... Durante a faculdade eu me senti um peixe fora d'água. Eu falei assim, cara, isso aqui ainda não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Ainda não é o meu lugar. Ok, eu estou amando isso da psicologia. Estou adorando tudo que eu estou vivendo. Eu fiz estágios em inúmeros lugares. Mas eu senti que tinha alguma coisa que me puxava para fora. E aí eu decidi, eu vou estudar no exterior. Meu pai, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu não tenho problema. Eu vou trabalhar, sabe? Eu sou sustentável. Eu falo inglês. Porque meus pais me deram um curso legal de inglês desde nova. E eu fui trabalhar. Então, eu trabalhava com garçonete de dia para bancar os meus estudos. Meu pai, ele me deu um curso de um ano de inglês. E no término de um ano, eu me inscrevi para uma especialização que eu mesma paguei. Com os meus custos, os meus earnings. As coisas, o meu trabalho que eu tinha lá em Londres. Eu trabalhava com garçonete e fui crescendo. Depois eu trabalhei como chefe de staff. Depois eu fui para o escritório dos restaurantes. E eu fui galgando os meus caminhos. Então, eu sou uma mulher que eu falo assim, cara, você não pode esperar o momento certo. Você tem que criar. E eu fui sempre muito disso. Criar a situação. Eu não sei. É a questão da cocriação. Eu me imagino um lugar, eu não sei como, mas eu me imagino lá. E quando eu olho para trás, eu cheguei lá. É incrível. É o processo realmente de física quântica. Quando você começa a emanar o que você deseja ser, as coisas vão acontecendo. Você vai atraindo situações, você vai atraindo pessoas. E parece um pouco utópico o que eu estou falando. Mas eu sou uma prova viva de que se você olhar para mim, a Lara saiu de Porto Alegre com 20 anos. Com uma mão na frente e já está atrás. Hoje, eu lidero empresas no Brasil e nos Estados Unidos. Eu tenho sociedades. Eu faço acompanhamento de pessoas na Inglaterra. Eu atendo em inglês. Eu atendo em espanhol. Eu atendo em português. Tudo isso foi um caminho que eu fui construindo. Então, eu acredito que quando a gente começa a ter autoconhecimento. E começa também a desvelar as nossas crenças. Porque muitas vezes a gente vai se sabotando no meio do caminho. Às vezes, o que me agonia um pouco quando a gente coloca esse termo autoconhecimento, é que as pessoas não entendem o que ele significa realmente. Autoconhecer seria como você conseguir se olhar para algumas atitudes. Por exemplo, eu estou reagindo dessa forma. Mas por quê? Você é uma eterna curiosa questionadora de você mesmo. De como você reage às situações. De como você sente aquelas situações. Então, é isso que é auto-se conhecer. É você não estar ali passivamente a tudo o que acontece. Então, se a Lara fala comigo de uma maneira e eu não me auto-conheço, aquilo gera um sentimento, talvez uma emoção. E eu reajo, eu rebato. Então, quando eu me auto-conheço, eu entendo talvez isso. Eu consigo estar um passo à frente e um passo acima. Olhando as ações. Então, eu entendo que eu não sou uma pessoa muito calma. Eu sou uma pessoa que eu tenho que trazer para a consciência de que eu preciso me controlar. Porque senão eu aumento a voz. Porque senão eu explodo. E quando eu explodo, quem está dirigindo são as minhas emoções. O meu raciocínio, o meu lógico, sei lá, está trancado lá no porta-mala, gritando, pedindo socorro. Quem está dirigindo... É o sequestro da amígdala, que a gente chama na psicologia. Quem está dirigindo é a minha emoção. É a minha raiva. É o meu... Qualquer coisa. Então, quando a gente fala assim, o que é autoconhecimento? Cara, é isso. É você entender como o teu corpo reage fisicamente, emocionalmente. Como isso impacta na tua vida. Porque, às vezes, o sofrimento que a gente está sentindo é algo imaginário. É algo que nem está acontecendo realmente. A gente estudou um livro muito maravilhoso este ano, que é o da Brené. Coragem para Liderar. E ela fala sobre como a gente tem uma capacidade de criar narrativas. E ela fala sobre confabular e sobre conspiração. Então, uma conspiração seria algo como contar uma história para outras pessoas e todo mundo acreditar naquela história, sendo que ali existe uma mentira. E a confabulação seria uma fábula. Eu sei parte da história, eu sei até um pedaço daquela história, e o resto, o meu cérebro não gosta de lacunas. E ele preenche. E ele vai lá e me dá uma história que racionalmente faz sentido. Mas aquilo é apenas uma mentira contada com sinceridade. Então, o que é se autoconhecer? É entender que, às vezes, você é uma conspiradora. Que, às vezes, você é uma confabuladora. Que, às vezes, você... Quais são as coisas que estão aqui dentro, que emergem e que fazem você ter bons resultados, maus resultados. Resultados em comportamento, em dinheiro, em espiritualidade, em relacionamento, sei lá, em tudo. Pã, quantas vezes você é egoísta no dia? Nossa, nós somos egoístas, né? Um ser egoísta. Esse é o problema. Ninguém gosta de olhar para essa sombra. Ou a pessoa é vítima, ou ela é coada, ou ela é provocada. Mas, muitas vezes, as pessoas não gostam de assumir a sua autorresponsabilidade, no caso. Que é o que você falou. Eu gosto de trazer a analogia da percepção de se colocar ao lado. Imagina você ir tendo naquela cena. Muitas vezes, você tem que dar um passo para o lado. Deixa eu sair aqui agora da cena. Será que eu estou com um tom muito acima, um tom muito abaixo? E eu sei que, às vezes, é difícil. Principalmente quando é uma primeira experiência. Às vezes, a gente está passando por uma situação que é a primeira vez e a gente não sabe como reagir. Mas isso é o bom da idade. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai virando macaca velha. Então, hoje, eu, Lara, com quase 40 anos, eu já sei que tem determinadas atitudes que eu já não sou mais pega de surpresa. E eu sei como me importar. Mas eu já sofri muito quando era mais nova. Por quê? Porque eu era intempestiva. Porque eu falava o que dava na telha. Porque eu não tinha paciência. Porque eu era extremamente focada, estratégica. E eu passava por cima das pessoas que eram um pouco mais metódicas, analíticas. Então, é incrível que eu começar a ter toda essa autorreferência e começar a me perceber... Não, espera aí, Lara. Você acha que você é executora e resolutiva, mas você está sendo grossa, filha da puta. Com perdão da palavra, gente. Então, assim, eu já fui demitida uma vez porque eu estava sendo muito estúpida com a minha equipe. A minha equipe... Eu estava sempre levando eles no limite. Dava super resultado. Mas eles estavam, assim, coitados. em frangalhos, sabe? E eu não conseguia perceber porque me chamavam de general. E é incrível. À medida que você vai tendo autoconhecimento... E assim, gente, não é um mar de rosas. Eu fiz terapia. E eu fiz a terapia clássica. Tive duas psicólogas maravilhosas. Hoje eu tenho uma outra. A Fran, que é querida. Eu já estou há seis, sete meses com ela. E eu falo que a cada momento da vida, né? A gente precisa de um momento para fazer psicologia. Parar e olhar para si. Mas independente da psicologia, assim, de consultório, clássica, eu já fiz várias coisas. Eu fiz constelação. Eu fiz reiki. Eu fiz apometria. Frequentei casa espírita. Então, assim, li muito o evangelho, a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita, faço yoga. Porque, gente, autoconhecimento é uma busca constante. E para você ter uma vida próspera, para você ter um relacionamento legal, para você ter um círculo de amizades, um networking, para você saber vender e conseguir lidar com pós-venda, você tem que estar muito bem consigo mesmo. Porque, senão, o que acontece? Muita coisa acontece nesse meio do caminho. Eu conheço inúmeros profissionais que são baita profissionais e, pessoalmente, a vida está um caos. E não fica... Não usa justificativa, né? Não é porque você não tem dinheiro para pagar uma terapia que você não pode se autoconhecer. Porque o autoconhecimento é um mergulho que dá para fazer com um livro. Dá para fazer... Dá para fazer com o YouTube, Pan. Hoje em dia... Dá para fazer com o TikTok, gente. Dá para fazer com parar e analisar como você reagiu após aquela situação. Meu marido e eu brigamos, tá? Qual era a minha culpa? Não, ou como eu poderia ter reagido. De que outra forma eu poderia ter reagido? É, numa briga não importa. Você está certa, mas você tem culpa. Alguma coisa ali daquela problemática tem a ver com você, a sua responsabilização. A Brené fala que quando você vai dar um feedback para alguém, uma das coisas que você precisa é se você está disposto a assumir que parte daquilo é culpa sua. Porque se você está indo para um feedback pensando que é tudo culpa da pessoa, você não está pronto para dar esse feedback. Porque nunca é culpa de uma pessoa só. Ali tem alguma coisa que você poderia fazer que era de sua responsabilidade para evitar, para melhorar, para se autorresponsabilizar e trazer para você também. Então, isso para mim é muito autoconhecimento. É você dizer assim, vou analisar o meu comportamento, a minha reação. E entender também assim, que às vezes aquilo era o melhor que você podia fazer naquele momento e está tudo bem, porque também não dá para se soltar. Eu já estive, poxa, mas eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter reagido de maneira diferente, ter sido mais empática, mais comunicativa, mais acolhedora, enfim, poderia ter sido tantas coisas, mas, gente, era o que eu podia ser naquele momento. E isso é uma coisa que eu não sofro. Eu não sofro quando eu olho para o meu passado. Porque o que eu fiz no passado é o que me tornou a mulher que eu sou hoje. E tem muitas pessoas que sofrem, mas eu deveria ter feito assado, fritado, grelhado. Não, meu amor, você fez o que você podia. E também é uma forma de tu não viver lá. Então, assim, a única coisa que o teu passado serve é como uma referência. Então, tá, aquilo aconteceu lá. O que eu posso fazer com essa informação daqui por diante? E outra coisa, Fã, também, que eu pego pela minha vida, é escolhas. Você não dá para ter tudo na vida, você tem que ter escolhas. E eu digo assim, olha, a minha vida hoje é resultado de muita disciplina, de muito planejamento. Mas, assim, não é que eu seja louca, né, das datas e planos e tal. Não. Mas eu tenho metas. E eu sei que, poxa, se eu quero conquistar isso, eu vou ter que ter determinadas atitudes, determinados comportamentos. E eu gosto de pegar, assim, a questão do meu corpo. É um exemplo, assim, clássico. Até os meus 35 anos, eu odiava o meu corpo. Eu estava, assim, sempre 8, 10 quilos a mais do que eu estou agora. Era um efeito sanfona. Eu não gostava do que eu vi no espelho. Eu vivia frustrada. E chegou um momento que eu cheguei assim, basta, chega. Eu tinha raiva. Eu tinha inveja. Eu tinha ciúme de quando eu vi aquelas mulheres bonitas no Instagram, na TV. E eu ficava falando mal. Ah, mas é fácil porque tem personal. Ah, mas é fácil porque tem nutricionista. Ah, mas é fácil porque tem dinheiro para fazer procedimento. E eu ficava sempre ali, né, apontando o dedinho, esquecendo que eu tinha três. Porque quando você aponta um dedo para alguém, você tem três apontados para você. E pensei, quer saber, cansei. Eu não gosto mais do que eu vejo no espelho, eu vou tomar uma atitude. E de quatro anos para cá, eu venho tomando todo dia uma atitude, que é escolher cuidar do meu corpo. Então, assim, muitas mulheres... Eu estou pegando isso aí, uma coisa bem simples, tá? Mas é o que a gente vê. Ah, é porque eu tenho problema de... Tireoide. Meu amor, a tireoide não vai te fazer engordar 10, 20 quilos. Isso é falta de vergonha na cara, e preguiça, e indisciplina. E se doeu, pega que é teu. Por quê? Porque muitas pessoas se escondem atrás da pílula, da tireoide. Ai, porque a minha família tem genes da obesidade. Gente, muitas vezes, a gente pode ter todo um contexto que realmente é mais difícil para a gente perder peso e manter a disciplina. Mas, no fim das contas, é você com você mesmo. Tudo que você escolhe fazer desde a hora que você dorme até a hora que você... Aliás, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, vai ter uma consequência. E o que você entende que é prioridade naquele momento, né? Exato. É isso, né? Estou botando energia nisso aqui. É claro que aquilo ali vai ter resultado. Não olho. E ainda que sim, quero ter um corpo maravilhoso. Não é como? Não fecha essa conta. Então, se eu quero aquilo, aquilo é importante para mim, eu tenho que dedicar tempo, energia, Força, para aquilo ali resultar. Lara, eu queria te perguntar sobre o teu livro, como que ele surgiu, né? Então, tu tem um livro que se chama Psicologia... Psicologia Fashion. Psicologia Fashion, porque ela é muito fashion, gente. Se vocês não estão... Depois olha lá no Instagram que ela é a rainha dos looks. Então, eu... Como eu falei para vocês, né? Eu fui morar na Inglaterra e eu sempre fui apaixonada por imagem, né? Bom, desde a época da MTV, quando eu era adolescente, eu amava já aquela coisa de música e dança e look. A minha mãe também sempre gostou de se vestir bem. Então, eu sempre tive isso dentro de mim. Sempre fui estilosa, né? Sempre acreditei que você não precisa... Às vezes, você não precisa abrir a boca para criar um posicionamento e impacto. E quando eu fui morar em Londres, eu fui vendo esse caldeirão e fui entendendo que muitas vezes... Muitas vezes, não, né? Quando você não consegue verbalizar a primeira impressão, a que fica é da sua aparência. E aí, eu fui estudando. E eu me lembro que eu fui fazer o meu mestrado em comunicação. E o meu orientador chegou assim, Lara, quem sabe você não fala sobre comunicação não verbal? Eu falei assim, achei interessantíssimo. Então, eu escrevi uma dissertação sobre o poder da comunicação não verbal. E durante a pandemia, uma editora tomou conhecimento da minha dissertação e me convidaram para escrever um livro. E aí, criou-se a Psicologia Fashion, em que eu trago dicas, orientações, explico como funciona o estilo, posicionamento, marca. Por quê? Muitas vezes, o nosso valor percebido, ele não é tão positivo quanto poderia ser. Porque a partir do momento que você aprende a cuidar da sua imagem, da sua postura, as mensagens subliminares que você passa para as pessoas, elas podem ser uma ferramenta positiva. E o que eu vejo, o que eu aprendi ao longo da minha carreira, tanto em empresas quanto em consultorias, é que, para as pessoas te valorizarem, elas têm que te admirarem. Ai, Lara, mas tem muitas pessoas que não são admiradas pela aparência e mesmo assim fazem sucesso. Eu, imagina se elas cuidassem da aparência, o sucesso que elas fariam. Então, assim, e a aparência, gente, ela é todo um conglomerado. A gente tem postura, a gente tem comunicação verbal, a gente tem a comunicação não verbal. Então, falar de aparência e estilo é um universo que, cada vez mais, ele é onipresente. Porque a gente tem as redes sociais, hoje em dia, atualmente. Então, é impossível, hoje, você dissociar a imagem pessoal da pessoa. Você vai ser julgado, querendo ou não. Então, é muito mais fácil você administrar e gerenciar a sua imagem, o seu posicionamento, e certificar que as pessoas estão recebendo a comunicação, a mensagem correta que você quer passar. Correto. Eu acho que isso, às vezes, gera mais um medo pela ignorância mesmo. Eu não sei nem por onde começar e daí eu repilo aquilo ali, não é para mim, não faz parte do meu mundo e acaba que as pessoas fecham os olhos para isso. Mas, com certeza, pense assim, quantas vezes a gente não tem essa possibilidade de falar, de dar tempo, de mostrar quem somos, como a gente pode ser útil para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquela organização. O que você acredita, o que você agrega. E a gente perde uma oportunidade de impactar, nem que seja não verbal, de uma forma de eu olho e já enxergo alguma coisa que tenha similaridade ou um feed cultural comigo ou com a minha empresa e te dou a oportunidade de a gente ter um relacionamento. Às vezes, às vezes, a gente não ganha a oportunidade de ter um relacionamento com aquela pessoa por isso. Você sabe que, eu sempre digo, que autoestima e amor próprio começam pela maneira que a gente cuida da nossa imagem. Então, assim, se você não consegue cuidar nem de você, quem que vai cuidar? Quem que vai amar? Então, qual é a primeira mensagem quando a mensagem... E eu estou falando aqui de questões psicológicas, gente, mensagens subliminares que passam por milissegundos na cabeça de uma pessoa quando ela olha para a outra. E vou dar um exemplo bem clássico. Se você vê um... Chegou um cara. Chegou, sentou nessa frente. Ele está com uma camisa escura, está parecendo um monte de caspa, ele está com uma barba para fazer, umas unhas sujas, está com um cheiro de rãs, parece que não toma banho, aquele cabelo encebado. Você não vai querer ficar sentado por muito tempo na frente dessa pessoa. Por quê? Automaticamente, o seu cérebro vai dizer, eu não confio em uma pessoa que não consegue praticar uma higiene básica. Então, existem muitos fatores que vão... Vai, como é que eu posso dizer? Sabotando a sua imagem. São pequenas coisas. Então, sabe aquela pessoa que às vezes ninguém quer chegar para conversar? Por que será? tem várias coisas, né? Não sei. Estou tentando pensar em uma pessoa. Tira o elemento... Agora sim, então vou convidar aí o pessoal que está nos ouvindo a fazer um exercício. Tira o elemento comunicação verbal, né? Tira o elemento da fala. Pensa numa pessoa que só de olhar você não gosta de estar perto. Agora, pensa melhor o que tem nessa pessoa que te gera essa repulsa. É a roupa, é a postura, é o olhar. Porque tudo isso vai traduzindo em pequenas mensagens que vai gerando atração ou repulsa. Então, óbvio que aqui o que eu estou trazendo é uma maneira muito leve, a ponta do iceberg, mas eu digo, a sua mente ela está integrada com o seu corpo. Então, quando você começa a ter autoconhecimento, você também inclusive começa a trazer isso para fora, para a sua postura, para o seu autocuidado. E tem muitas pessoas que elas estão tão desconectas do mundo externo, elas estão tão imersas no seu mundo interno, que elas vão gerando barreiras. Isso é muito comum. Eu conheci já muitos homens que trabalham com tecnologia, inovação, programação, que eles estão tão focados no mundo interno ali, no mundo binário, que nem eu digo, que são pessoas maravilhosas, só que eles não conseguem criar pontes para o mundo externo. E se sentem sozinhos, e não conseguem crescer, e não conseguem prosperar. Porque nós somos um ser social. Se a gente não tem vínculo, a gente entra em sofrimento básico. E isolamento, né? Então, claro que isso vai refletir em tudo na vida, né? Lara, para a gente fechar o nosso episódio, eu queria que você trouxesse talvez alguma coisa prática de como essa mulher que está escutando, ela pode começar esse processo de autoconhecimento pensando na prosperidade, né? Nisso, assim, ah, eu quero ser próspera. Próspera é não sentir falta, é abundante, não sentir falta de nada em várias áreas da vida. Então, como que ela pode dar esse primeiro passo? A primeira coisa é você tem que começar a ser o que você deseja se tornar. Parece dúbio e complexo, mas, na verdade, é muito simples. Se você quer ser uma pessoa, se você quer ser amada por alguém, aprenda a amar as pessoas. Se você quer respeitada, se você quer ser muito respeitada, admirada, reconhecida, aprenda a respeitar, admirar e reconhecer as pessoas. Se você quer ter muito dinheiro, aprenda a guardar e a investir. Ah, mas eu não tenho como fazer isso, eu ganho muito pouco. Bom, você vai ter que começar, então, a olhar para a sua agenda de gastos, sim, ter uma planilha de gastos e entender se você não... Se você tem que escolher entre economizar 50 reais e comprar uma pizza para um divertimento no final de semana, você tem a escolha. Economiza ou gasta na pizza. Sim, se, para ti, a ideia do ter dinheiro é importante, né? Se torna essa pessoa que prioriza o dinheiro. Exato. Ou assim, ah, eu priorizo a saúde. Ah, você prioriza a saúde? Ok. E o que você tem feito para manter a saúde? Quantas horas você dorme por noite? Esse negócio de horas dormidas não vamos entrar. Porque existem... Ok, vamos para a água. Você quer ter uma pele bonita? Quantos litros de água você bebe por dia? Existe um ser chamado mãe que não tem como fazer essa conta aí, gente. Ok, mas o seu filho agora, ele é pequenininho, mas vai chegar o momento que você vai poder regular o seu sono, a sua água, o seu exercício. Eu estou orando por esse momento, mas a água e o exercício, a comida está... Sempre tem, a gente sempre tem opções, óbvio, não dá para levar tudo, gente. Assim, no mundo ideal, a gente é perfeita, né? Até tem um videozinho do Mulheres World que a mulher está correndo com um copo de vinho, chuchã e tal. É muito legal mostrando o dia a dia de uma mãe, né? Mas eu entendo também que, assim, pequenas ações no agora é o que vão te fazer chegar aonde você deseja. E outra coisa, imagine como que essa pessoa do futuro, ela se comporta e passa a se comportar, porque tudo começa na mente. Então, seja grata por todas as contas que você tem, por todos os compromissos, por todos os perrengues, porque eles estão te treinando para se tornar uma pessoa melhor. Sim. Porque à medida que a gente vai amadurecendo, não é que fique mais fácil ou mais leve a vida, é que a gente aprende a lidar com ela de maneira mais leve. Muito bom. Muito bom. Porque realmente, assim, não é que não está acontecendo mais nada, é que, de repente, o meu estado de espírito interno não vai ser abalado por qualquer coisa. Você não vai sofrer tanto e não vai perder energia. É, porque agora eu sei, agora eu tenho mais poder sobre a minha emoção, sobre a minha forma de agir, eu estou falando aqui de um estado que eu ainda não cheguei. Também não, mas estou tentando. Mas eu já percebo que aos 20 era muito diferente. Nossa, e entendo que a pâmela dos 40 vai ser muito mais relax. E eu digo também, sabe, a gente coloca, às vezes, a prosperidade, a gente não, eu, pelo menos, colocava a prosperidade muito como uma questão material. E hoje eu vejo que, ah, ok, é legal ter todo o conforto, poder fazer várias coisas, ter acesso a vários lugares que o dinheiro proporciona. Mas eu vejo que a paz de espírito, deitar no travesseiro, dormir bem, acordar se sentindo disposta, ter as suas realizações, superar desafios que você se coloca, isso é a verdadeira prosperidade. São as pequenas coisas do dia a dia, a jornada, não é a chegada. É, não pode ser em detrimento, né? Tipo, ah, então tá, agora eu tenho dinheiro, mas não tenho saúde, não tenho família, não tenho vida social, não tenho... E eu conheço multimilionários que são assim. Eles têm muito dinheiro, muito dinheiro, e são extremamente infelizes. Não têm amigos, não têm vida social, alguns têm vícios em álcool e drogas. Então, assim, são pessoas que se focaram tanto... Claro que eles têm vício, porque é obrigado a preencher, né? Sim. De alguma forma. se tu entorpece a tua dor, né? O problema de entorpecer a dor é que tu entorpece a tua luz também. Não tem como tu ficar dopado só pra dor. Tu fica dopado pro amor, pra alegria, pra todos os sentimentos. Ah, e uma coisa também que eu vou dizer que é muito importante e que talvez até isso seja um sabotador, né? Pra quem tá vendo agora aqui na rede social, mas é aprenda a deixar as redes sociais de lado. Sim. Eu sei que é importante, mas filtre. Eu hoje, quando eu abro o meu TikTok, ele já tá condicionado pra abrir coisas de autoconhecimento. No meu Instagram, dificilmente eu abro e não perco tempo. Pra mim, é perder tempo vendo os stories dos outros. Eu não perco o meu tempo. Eu leio um livro, ou eu tô com os amigos, ou eu tô com o meu marido, ou eu tô praticando yoga, ou eu tô brincando com o meu gatinho. Eu escolho o tempo de qualidade. Claro, às vezes eu fico ali cinco, dez minutinhos no meu dia vendo uma besteirinha. Sim. Mas você tem que entender aonde que você vai dispor o seu tempo e energia. Porque isso é o bem mais valioso que tem. Sim. Seu tempo, né? Se a gente se desse conta, se a gente tivesse uma conta bancária lá com a quantidade de tempos e ela fosse sumindo, talvez a gente daria mais valor a essa coisa, né? Que é tão importante, não renovável, limitada. Não sabemos quando, né? Mas é limitada. Então, realmente, o tempo é o teu recurso. É o teu recurso. Porque, assim, o dia é igual pra todo mundo, 24 horas. O que diferencia o meu dia do seu é o protocolo. É os processos que você tem no dia a dia. E tem muita gente que fala assim, ai, mas eu não tenho tempo de pegar e fazer uma meditação. Será? Quanto tempo você fica vendo um TikTok ali, passou meia hora, você poderia ligar um áudio do YouTube, durante dez minutinhos, botar um fone de ouvido, ir no banheiro na hora do almoço e fazer a bendita da meditação. E tem gente que diz, ai, mas eu não consigo acordar de cedo pra meditar ai, de noite eu tô muito cansada. Tu pode ter desculpas, né, ou resultados, ou atitudes, ou ações, né, as duas coisas não vai ter. E isso é também uma característica minha. Eu sou uma mulher que eu prefiro atitudes do que desculpas. É, executora, né? Lara, quero te agradecer. Eu que agradeço. Acho que o autoconhecimento ele é tão profundo que em meia hora a gente consegue só te incentivar a começar. Porque depois que tu der o primeiro passo e tu entender assim, ah, é isso que é não viver adormecida, daí tu continua. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Até o próximo podcast.